E chegou o último episódio, é a final, é a final, eu não acredito, vocês estão felizes também? Calma, segura essa lágrima, se não, cai no bolo. Bom, em clima de despedida, temos a participação de todos os confeiteiros dessa temporada, a produção toda é uma vibe festa, e o Carlucci não mudou muito assim. Olha isso, olha aqui, estão mostrando os bolos. E a plateia vai ficar ali em cima. Ó, o pessoal tá aqui tudo arrumando, vai ser demais. Olha quem tá aqui. 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 Você tá bem? Oi, você? Eu tô bem, tô bem, meu, você tá diferente. Hã? Oi, quem é você? Ah, eu sou a Fernanda dos Bastidores. A Fernandinha tá diferente, Fernanda. Eu tô, é óbvio, né? Mas muito. Um reboco? É, não é um reboco só, meu. Mudou muita coisa. É? E esse R7, tá bem? Tá bem, tá bem. Como é que tá bombando? E o Buddy? Como você quer. E aí? Olha, é uma... Eu quero seu tênis. Ela e meus tênis. Como é que você tá? Tô bem nervosa. Tô bem nervosa. Eu tô tremendo, eu não tô nem brincando. Eu tô bem nervosa. É? É? É meio óbvio, né, que vocês estão nervosos. Mas, gente, é muita loucura. O final é tão emocionante. E tá lindo aqui. Não tá? E foi a gente reviver tudo isso. Foi muito... E rever todo mundo. É, foi. Você já viu o Buddy? Não. Eu também nem sinto onde ele tá. Eu acho que ele só vai ver no ar. Tomara que ele esteja com o mundo. Gente, aqui todos eles vão ficar sentadinhos. E ali... Tcharam! E eu tô... Será que eu posso ficar pisando aqui agora? Eu tô aqui nos corredores, né, do camarim do Buddy, dos participantes. E eu preciso saber quem que vai ganhar. Ele podia dar uma dica e eu vou tentar agora. Olá! Olá! Eu sou quem está aqui. Como você está? Eu estou ótima, como você está? Eu estou vivendo o sonho. Como é? A final de sessão, cara. Eu sei. Você ganhou tão rápido. Sim, eu sei, certo? Mas, eu estou animado para anunciar o ganho e deixar o Brasil saber quem ganha. E eu fiz o todo. Oh, meu Deus. Então, você sabe quem vai ganhar? Ah, eu não posso te dizer. Eu sei quem vai ganhar. Sério? Eu fiz a decisão. Ok. Mas, você vai descobrir de novo. Ok, obrigada. Ok. Até lá. O que vocês acham? Tipo, você tem? O que a gente acha? Eu posso ser sincero. Pode. Eu acho que vai ganhar a Yara. Eu torço para a Yara também. Eu acho que ela vai ganhar. Porque realmente ela está querendo isso. Ela quer muito. Ela quer. Desde o começo. Sempre ela falou. Eu queria a dor mais. Mas, assim, não tem a ver com o que... Ela quer muito. Se um é melhor do outro. Não tem nada a ver por isso. É a vontade. Porque realmente, os dois merecem, né? Posso entrar aqui, cara? Mas, você está falando de fama, de sucesso. Ai, mas já, gente? Caramba, hein? Vocês são muito famosos, né? Eu gosto muito dos dois. Amo muito os dois. Mas, Lu, 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 do meu coração... Meu coração é a laranja. A Yara. A minha já ganhou. Já ganhou! Eu também. Já ganhou! Eu amo os dois também. Mas, a Yara, não sei. A gente tem uma sintonia... Não, não é nem você. Assim, na verdade, eu acho que o Bud poderia contratar 16 nomes confeiteiros. Também acho que são filhos. Mas, se eu tivesse que escolher um, seria hashtag Team Luiz. Porque, assim, é meu ursão, gente. E aí? E aí? Pra mim, quem vai ganhar é a Yara. Eu estou torcendo muito pra ela. Eu falei a mesma coisa. É? A gente tem uma relação. Dormia com ela todo dia. A gente ficou muito amiga. E fiz a prova com ela. Amo o Luiz de paixão. Ele é maravilhoso. Um profissional incrível. Então, faz negócio da pra Yara. Depois de ter assistido todos os episódios, antes de ter assistido, o meu voto era pro Luiz. Eu tive mais afinidade que nos bastidores. Mas, depois que eu assisti a Yara, ela me convenceu emocionalmente. Ela provou que ela é uma grande profissional. Eu acho que ela leva essa. Olha só! Então, eu trabalhei com o Luiz. O Luiz é meu amigo. Maravilhoso, incrível. Mas eu me manifestei lá também. Inclusive, quando eu fui eliminada, eu passei o bastão. Amiga, pra ficar com você, esse bastão, você tem que ganhar. Então, eu não tenho o que falar. Com muita felicidade, a Yara. Estamos na torcida. Torci muito pra Yara, porque depois veio muito pro... Muito assim, igual o Ineo fala, né? Porque nós tavam ali batalhando, nem... Nem sabendo o que tá acontecendo. Dá pra ver, já que eles estão muito ansiosos, né? Os participantes. Aí, tem uma nova ideia. Tipo, começar uma coisa meio fácil ainda. Nova chance. Mas aí, pro Batalha dos Confeiteiros, nova chance. Quem sabe não saia o reality show aí, né? Record. Mentira, finge que eu não falei nada. Não tem problema, beijo. Hello! Hey! 3, 2, 1, levanta. Oi, Brasil! Vamos lá? A conversão tá aqui a mil, ó. Tensão total, vamos lá. Meu Deus! Meu Deus, eu tô me sentindo no show. Olha aqui. Buddy Rockstar. Vai ser sempre faz isso. Vão ter 5 temporadas. Sem que ele vai... Só queria dar um aviso, atenção aí. Produtores de casting, o Carlucci daria um bom policial, entendeu? Se precisar de uma série. Eu tenho o contato dele. É só pedir. Porque ele manda bem, né? Ele se entrega no papel. Vai ter que tirar os brincos, porque vai ficar batendo aqui, ó. O microfone, entendeu? Ah, gente, era com o meu brinquinho. Opa! O que é que deu sorte. É um objeto, na verdade, da minha bisavó na Segunda Guerra Mundial. Sandy e Junior. Estão prontos? Vamos lá, gente. Preciso entrar com vocês agora. Gente, como vocês viram, o brinco da Yara não pôde ser usado, porque senão ia ficar batendo no microfone. E eu emprestei os meus brinquinhos. Se der má sorte, eu toque errada. Ela vai me culpar com o resto da vida. Eu não sei se eu fiz boa coisa. Será que eu... Gente. Pronto? Vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, a Yara ganhou meu brinco! Meu brinco deu sorte pra ela. Eu agora posso falar com os competidores. Eu agora posso falar! Antes de ela ignorar pra gente! Gente, essa aqui é a diretora maravilhosa. Acabou! Olha só que bastidores maravilhosos, né? Não entendi nenhuma, você é incrível. Registrando o momento que a gente gosta de ver. Não é? A loucura! A zona! Não acha que a gente não torce, não ri, não jora. Não, imagina! É tão batalha legal na televisão quanto fora dela. É incrível! Esse programa é completo! Parabéns! Parabéns! Foi incrível! Então, eu não sei, nós vamos nos vermos de novo? Absolutamente! Esperamos nos vermos de novo! Obrigado, amigo! Tudo bem, obrigado! E é isso, gente! A segunda temporada do Batalha dos Confeiteiros ficou por aqui. Mas meus parabéns pra grande vencedora Yara, e eu agradeço muito vocês pela audiência, por ter sempre ficado aqui nos bastidores, tá bom? Um brinde, tchau!